Ah, os donos da direita fizeram um debate para saber se o MBL é digno de participar da direita. E quem são os donos da direita? Bota na tela aí, Osaf, por favor. Eis aí os donos da direita brasileira, certo? Detalhe, tá? Os donos da direita brasileira, antes da gente começar a ver o vídeo, os donos da direita brasileira não moram no Brasil, tá? Fique claro isso. Antes de qualquer coisa. Não, e eles mantêm aquela narrativa da esquerda que os Estados Unidos mandam no Brasil, né? Porque assim, olha lá, tem Constantino, tem Paulo Figueiredo, tem Alain dos Santos e tem Monarque. Esse Superman, ele mora no Brasil? Acho que ele mora. Então, quer dizer, de seis pessoas que tem ali, que tem nessa tela, quatro não moram no Brasil, tá? E eles estão dando pitaco, continuam, né? Continuam dando pitaco a respeito do país em que eles nem moram mais, tá? Nem moram mais. Agora, claro, eles podem falar, não, a gente não mora no Brasil porque nós somos, estamos foragidos, né? No caso do Monarque e do Alain dos Santos, vá lá, né? Eles estão escondidos lá. O Monarque, ele foi pra não, né? O Xandão tava no pé dele aqui. O Alain, mesma coisa. Claro, depois o Paulo e o Constantino também, mas eles já estavam lá, né? Eles são os famosos ou famigerados patriotas de iPhone e patriotas de sofá. Mas vamos ouvir, então, o que aconteceu. Então, eles fizeram, eles estavam fazendo uma live e, como eles se sentem os donos da direita, porque eles acham que o Bolsonaro é a direita, então eles estavam fazendo uma discussão aí pra saber se o MBL era digno de participar da... Eu já digo, ó, já vou responder, tá? Nós nem queremos, tá? Certo? Então, assim, nem precisava essa discussão. Eles perderam tempo discutindo porque nós não queremos isso aí. Vamos lá. Vamos lá e... A gente precisa trazer a gente pro nosso lado ou a gente precisa empurrar as pessoas pro lado deles? Tem dois lados. Na guerra... Mas o que impediu a minha prisão? Paulo, o que impediu a minha prisão e entrou com o próprio povo... Você já falou um monte de coisa de um monte de gente, cara. Até o Glenn Meemwald se arrebentou. Nunca, nunca, nunca pedi prisão de ninguém. Opa, tem uma vinheta. O que foi isso? Meu Deus. Cara, isso é muito bom. Ai, cara, isso é muito bom. O velho já morreu. E os caras estão... O velho já morreu e os caras estão fazendo isso aí com a memória dele, cara. Que coisa engraçada. Meu Deus. Ai, caramba, cara. Coloca aí, vai. Tira o velho. Deixa o velho descansar. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi pra você fazer o triple C. Então não faz. Qual é o legado? Tem que preservar. O plano deles sempre foi ser... Dar um golpe, né? Do judiciário. Desde a época que o Bolsonaro foi eleito, o plano era dar um golpe. Pera aí, pera aí. Para um pouco aí. Desde quando o Monarque se transformou em analista político? Essa é a grande questão desse vídeo, a começar. É assim. Quando foi que o Sr. Bruno Ayub, Monarque, meu querido Monarque, com quem eu conversei muitas vezes, assim, eu tinha um podcast lá no Flow, eu fui pro Flow a convite do Monarque e do Igor, me lembro de ter algumas conversas com o Monarque a respeito do caminho que ele tinha tomado, dizendo, pô, melhor você não fazer isso, não vai por aí e tal, enfim. Tive muitas conversas com o Monarque, assim, muitas, algumas conversas com ele a esse respeito, não só pessoalmente, mas também via WhatsApp e tal. Ele chegou aí, a gente chegou a falar sobre isso no Noar, porque eles foram no Noar, eu acho que mais de uma vez, talvez, mas logo no começo eles foram. E a gente falou sobre isso, eu fui no Monarque Talks aqui no Brasil umas duas ou três vezes, né, então a gente conversou várias vezes sobre isso, tá, e assim, o Monarque não é um analista político, o Monarque não é um estudioso de nada, o Monarque é um jovem muito talentoso, um excelente comunicador de internet, que acabou se envolvendo numa banda, essa gentalha que tá com ele aí, que puxou ele pra essa enrascada, tá, esse é o ponto. Esses caras aí puxaram ele pra essa enrascada e ele acabou se enrolando todo, né, teve que ir embora em situação complicada aqui do Brasil e por causa desses caras aí, porque ele acabou entrando numa pira por influência desses caras aí, né. Então, né, não sei quando que ele, de repente, achou que ele era um analista político, que agora ele consegue fazer análises políticas muito interessantes pra tá aí. Bom, nenhum deles também, né, então tudo bem, continua. tanto que eles começaram a narrativa de falar, ô, o Bolsonaro quer dar um golpe, o Bolsonaro quer dar um golpe, muito antes de ele chegar no poder, por quê? Porque se você acusa o seu oponente daquilo que você quer fazer, isso é de camufla, né, é a camuflagem perfeita pra você dar um golpe de Estado, enquanto você acusa o seu oponente de querer fazer... É um ladrão que grita, pega ladrão, é isso aí. Caramba, que genial isso, hein. Ele tá em favor do mesmo sentido, né. Como que vocês estão... Desculpa puxar esses assuntos, que eu sei que vocês não gostam do NBL, mas eu acho que dá um bom corte, vai dar viu. Como que vocês estão lidando com eles mudando de opinião? Tipo, antes eles estavam super contra o Bolsonaro, tem que prender Bolsonaro, o Xandão, nosso salvador infinito, agora, do nada, deu uma mudada... Cara, eu tento... Tá bom, Fortunismo. 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 Tem que voltar... Peraí, o Adriles tá falando... O Adriles tá falando de oportunismo, cara. O Adriles, você era do BBB. Assim, você era... Você apareceu para a vida pública no Big Brother. Sim. A conversa tem que começar aí, tá? Você era do Big Brother. Depois, diziam que você era poeta. E agora você tá aí. Assim, e você tá falando de oportunismo? Pelo amor de Deus, né? Que brincadeira é essa? Pô, eu tô vendo que esse vídeo é lisergia pura, hein? Caramba, rapaz. Só mais um clube, é isso? Muito bem, seja bem-vindo. Ou bem-vinda, eu não vi. Mas simbora, vamos lá. Oportunismo. Que coisa interessante, hein? Vamos lá. Porra, eles querem ser os antipetistas. É uma disputa mercadológica. Caramba! Oh! Como assim eles querem ser o antipetista, meu Deus do céu? Esse grupo aqui foi responsável pelo impeachment da Dilma. Como assim? Esse grupo nasceu sendo antipetista, nasceu, surgiu, apareceu para o mundo, se constituiu como um grupo antipetista. Meu Deus, mas que loucura é essa que esses caras tão falando? Eu não vou conseguir chegar nesse final desse vídeo, vou infartar aqui, vou ter um troço aqui nesse negócio, porque não é possível, não é possível que esses caras vão ficar, assim, 17 minutos nessa loucura toda. Esse grupo aqui nasceu, nasceu no antipetismo. Eu tava lá em 2014, na primeira manifestação, feita por um grupo de jovens que nem era ainda MBL, já contra o PT. Aí agora a gente tem que ouvir o cara que mora lá nos Estados Unidos, que vive uma vida de bacana, aliás, ele é bacana, porque é filho de banqueiro, playboy, falar que, ah, porque eles querem ser antipetista. Meu Deus do céu! Mas não é possível um negócio desse. Continua esse negócio. Meu Deus, eu vou ter um infarto aqui. Vou fazer uma pausa de 10 segundos aqui. O que aconteceu? Criaram o Pix aqui pra ajudar a Amanda, pra quem quiser. Então eu só vou colocar aqui no chat, gente. Isso, ajuda a Amanda, mas entre no clube, tá? É, sim. Não substitua uma coisa pela outra, tá? Vou deixar aqui logo fixado. E é isso, vamos voltar aqui pro React e play. Não, peraí, ó, peraí. Pessoal, eu não vou ficar vendo esse troço. Eu não vou ficar passando esse nervoso aqui. E vocês não entrarem no clube, tá? É assim, vamos fazer um acordo aqui. Que esse negócio vai me irritar muito ainda. Tem bastante coisa pra ver. Eu vou ficar muito irritado com esse bagulho aí. Entrem no clube, tá? Porque esses caras aí, eles ficaram muito... Já eram ricos, tá? Constantino é rico, Paulo Figueiredo é rico. Tá? Esses caras já eram ricos. E eles encheram o bolso de dinheiro durante o bolsonarismo. E agora eu tô falando de oportunismo. Encheram o bolso. Ou os bolsos de grana. Na pandemia, vendendo curso, não sei o quê. Fazendo live com superchat a milhão. Certo? Esses caras todos enriqueceram. Na época da pandemia com o governo Bolsonaro. Então assim, vou aguentar isso aí. Mas... Vamos fazer uma contrapartida aqui, por favor. Eu vou ficar nervoso vendo esse negócio. Mas vocês vão ser generosos e entrar no clube, tá? Entrem no clube, vão ganhar duas valetes. Então, venham. Vamos lá. Continua aí. Voltei aqui um pouquinho pra ouvir a voz chata do Adriles e a cara de pastor do Constantino aqui. E... É o povo do Nismo. É o povo do Nismo. Eles querem voltar às tesouras. Eles querem ser uns antipetistas. É uma disputa mercadológica. O Diogo Mainardi, esse pessoal Pondé, esses isentões todos, eles querem exatamente isso. Expulsar a turma de direita de verdade e falar, nós somos antipetistas. Direita de verdade. É isso. E o que eles tentaram fazer foi defenestrar Bolsonaro por achar que eles eram a oposição iluminada, moderada, social-democrata, legítima, que deveria fazer frente ao governo Lula, como fizeram no ano passado. Tanto o MDL, o Diogo Mainardi, o Renato Ezevedo, o Carlos André Aza, uma série de pessoas assim. Agora, não só eles perderam visibilidade, mas perderam a dignidade porque eles foram diretamente responsáveis pelo pseudo-isentismo que eles tiveram. Na verdade, não foram isentos. Apoiaram o Lula. Eles jogaram o país... Ainda está aqui e pediu impeachment do Bolsonaro ao lado do... Cara, o país está mais forte na ditadura da história. Cara, assim, eu queria entender... Quer dizer, nós não vamos entender assim. Quer dizer, nós vamos entender assim. Por que esses caras... Eles estão aí falando de narrativa e não sei o quê e tal. Assim, é muito fácil você empurrar a sua incompetência, a sua incapacidade, para o outro. Certo? Esses caras tinham um público gigante. Esses caras conseguiram montar um partido. Esses tipos aí... Que faziam lives com centenas de milhares de pessoas assistindo esses caras ao vivo. Centenas de milhares de pessoas. Milhões e milhões de visualizações. Ganharam muito dinheiro. Esses caras tinham metade do país na mão. Na mão. Esses caras aí. Esses caras aí, em 2019, a turma a qual eles se associaram, perseguiram implacavelmente a todos aqueles que não apoiavam o Bolsonaro. Perseguiram implacavelmente. O Constantino, que até 2019 era crítico pra caramba ao Bolsonaro, é só você entrar lá, sei lá, na Gazeta do Povo e ver os artigos do Constantino de 2018. É só você entrar lá e ver. Se é que tá lá. Mas talvez esteja. Porque ele fala publicamente que ele era contra o Bolsonaro e, de repente, ele ficou a favor. Depois daquele jantar. Ele até falou esses dias que... que teve o jantar mesmo e tal. Então, ele mudou de lado. Constantino era visceralmente contra o Bolsonaro. O Constantino, ele cerrava fileiras com o MBL. Tem aquela famosa camiseta do Constantino com a camiseta do Novo. Então, ele pulou, assim, em vários negócios. Então, esses caras, eles tinham metade do país na mão. O que que eles fizeram com essa metade do país? Eles meteram a metade do país na frente de quartel. Ou uma parte considerável daquelas pessoas que apoiavam essa loucura na frente de quartel pra ser presa. Esses caras aí, ó. Nenhum deles foi preso. Algum deles foi preso? Não, né? Algum deles tava aqui no Brasil, aqui, fazendo... Não. Então, assim, que loucura é essa? Por que que... Por que que a gente tem culpa se vocês não tiveram capacidade de levar o presidente de vocês, o maravilhoso mito, à reeleição? Cara, assim, quer sinal de incompetência maior do que esse? Vocês são uns incompetentes. Vocês foram muito competentes. Pra arrancar dinheiro das pessoas enquanto vocês estavam por cima da carne seca. Detonar todo mundo. Perseguir todo mundo. Mandar desembargador. Perseguir opositor político. Pra isso, vocês são competentes. Vocês só não são competentes pra fazer coisas positivas. Em prol de. Vocês são bons pra fazer coisas contra as pessoas. Contra. Contra, vocês são ligeiros. Vocês são rapidinho. Conseguem se arregimentar rapidinho. Pra perseguir, pra xingar, pra falar um monte, pra ficar enchendo o saco. Pra isso, vocês são muito competentes. Agora, pra fazer um negócio a favor de algo, vocês não conseguem. Vocês não conseguiram reeleger o Bolsonaro. E aí, vocês estão botando a culpa em gente que não tem nada a ver. Ah, apoiou o Lula, não sei o que, tal, 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 tal. Ficam arrumando desculpa pra incompetência de vocês. Pra burrice de vocês. Porque vocês não foram capazes de concretizar um plano ridículo que vocês orquestraram pro país. Um plano ridículo. E perigoso, obviamente. Deu errado. Deu errado. Vocês são adultos, são velhos já. Vocês têm que sentar e falar. Erramos. Se vocês não fizeram ainda isso, talvez, né? Então, deveriam fazer. Erramos. Fizemos besteira. Foi uma cagada. Que me desculpe o nosso público ser direto. Fizemos uma bobagem aqui. Enfiando as pessoas na porta de quartel por semanas. E incitando essas pessoas pra que elas invadissem o congresso, o STF, não sei o que. Incitando as pessoas a virarem ônibus, a botar em bomba e em caminhão. Vocês fizeram isso. Vocês. Foi por influência de vocês que essas pessoas fizeram isso. Eu não tava influenciando ninguém. Essas pessoas têm igual de mim. Nós aqui não távamos influenciando ninguém. Ninguém foi pra porta do quartel. Porque a gente escreveu lá no nosso Twitter. Gato Lesmo Ernitorrinco. Eu não escrevi isso. Eu não fiquei afrontando. Eu não fiquei mandando as pessoas irem pra porta da casa de general. De coronel, sei lá, de general, né? Freire Gomes. Eu não mandei ninguém na porta do general. Vocês fizeram isso. Vocês têm a cara de pau de ficar discutindo quem é o culpado pela cagada que vocês fizeram. Pela besteirada que vocês fizeram. Pela audácia que vocês tiveram de arquitetar um golpe de Estado. Vocês fizeram isso, caramba. Eu não tô louco da cabeça. Ninguém é louco aqui. Seja bem-vinda, Mari Lúcia. Ninguém é doido, não. Ninguém é doido. Tá tudo filmado, tá tudo... Tá tudo. É fácil fazer um histórico disso. Agora, se você mora nos Estados Unidos, se você vive bem, se você tem dinheiro, aí você pode ficar delirando na internet. Por quê? Porque, assim, qual é o interesse desses caras do Brasil dar certo ou errado? Eles moram fora. Eles moram fora. Eles não estão... É muito melhor morar nos Estados Unidos do que morar aqui. Então, assim, pô, pelo amor de Deus, não vem querer fazer os outros de trouxa, não. Continua aí. São responsáveis. Jogo Mainardi, NBL, todos os jornalistas liberais, enfim, são responsáveis. E você também. O seu instituto tem um pinhinho de responsabilidade. Você ter se colocado e se posicionado diretamente contra a ameaça maior. Tudo bem se não gostar do Bolsonaro, mas a ameaça do Lula... Vamos lá. Você percebe, né? E foi um desastre pro país. Vamos lá. A gente... A gente tem alguns... alguns superchats aqui. Pessoal, quem precisar sair, só me avisa, porque eu preciso passar alguns superchats ainda, mas a gente vai tentar ser mais breve aqui nos comentários. Os ditos juízes que deveriam estar zelando pela nossa Constituição e os direitos garantidos pela mesma estão se valendo do dinheiro público para benefícios próprios. Existe uma necessidade de que, aspas, cabeças se levantem para expor todas as atrocidades do nosso país. É isso aí. Eles têm... A prova maior de que eles têm medo da manifestação... Ah, você vai pôr pra frente? Ah, tá, porque ele fica ali... Só ajeitar aqui dois segundinhos, gente. Rapidão. Só quero pegar o tempo exato. Caramba, e aí eu fico quieto aqui? Pessoal, é o seguinte, hein? Entrem no clube, tá? Entrem no clube. Olha aqui, ó. Duas valetes. Temos quatro clubes até agora. Eu queria chegar em dez, tá? Queria chegar em dez. Queria contar muito com a generosidade de você. Eu tô ficando rouco já, porque eu tô nervoso com esse troço. E, assim, isso aí é... Entendeu? É o que a gente tem que enfrentar, tá? Já não basta o PT, já não basta terem agredido a Amanda aí, como vocês viram. Já não basta o que a gente tem que enfrentar com a esquerda. Já não basta o enfrentamento ao nosso adversário político direto. A gente tem que lidar com esses caras aí. E como que a gente vai lidar com esses caras se a gente tá aqui encarecidamente pedindo pra vocês, né, entrarem no clube pra ganhar duas valetes. Esses caras estão há um tempão aí ganhando dinheiro, no poder. Eles conseguiram fazer uma revista como essa? Não, né? O que que eles têm pra apresentar? O que que eles têm? Tem lá o Bananinha dando curso de conservadorismo que, quando ele perguntar o que que ele tinha lido do Scruton, ele falou, ah, eu tô começando a ler aquele livro lá dele. Mas qual? Aquele da capinha branca. Então, assim, esses caras ganharam grana enganando as pessoas. Eles não, entendeu? Fizeram dinheiro. Aí nós estamos aqui na maior tentativa de construir uma coisa sólida que não é gigantesca como esses caras foram num passado recente. As nossas lives não chegam nem aos pés das lives que esses caras faziam. Certo? Não chegam. Mas, o que a gente tá construindo aqui é sólido. Vai demorar um pouco mais? Vai. Vai demorar um pouco mais. Nós vamos ser muito xingados por esses caras ainda até eles desaparecerem? É, seremos. Mas tudo bem. Porque a gente pode contar com você que tá aí do outro lado. Que vai entrar no clube, que tá entrando, que, né?